Olá, eu sou a Teresa Carugan do canal Opinião de hoje e você está no Viajando Pela Arte e Pela História. Hoje nós vamos falar dos ovos Fabergé. Bora lá? Os ovos Fabergé são obras-primas da joalheria russa, que foram confeccionados para os cizares da Rússia no período de 1885 a 1917, sendo produzidos por Peter Kohl Fabergé e seus assistentes. Eles são elaborados com uma combinação de esmalte, metais e pedras preciosas, para esconder surpresas em miniaturas. Eram encomendados e oferecidos na Páscoa entre os membros da família imperial. Hoje, por sua perfeição, os ovos Fabergé são disputados por colecionadores do mundo inteiro. O primeiro ovo foi feito em 1885, a pedido do czar Alexandre III, que iria presentear sua esposa, Maria Feodoronovna. Sua aparência externa era de um ovo de ouro esmaltado, mas por dentro tinha uma gema de ouro, que dentro tinha uma galinha, que tinha um pigente de rubi e uma réplica em diamante da coroa imperial. Alguma semelhança com as matrioscas? Sim! O presente criou uma maravilhosa impressão e, por isso, Alexandre III nomeou Fabergé como joalheiro da corte, encomendando um ovo exclusivo por ano. Seu filho, Nicolau II, continuou com a tradição. Foram confeccionados 50 ovos imperiais para os cizares Alexandre III e Nicolau II, além de outras joias. Temos escolhido, era a vez dos artesãos Michel Perkin, Hendrick Windstrom e Eric Auguste Colling. A fama dos ovos Fabergé levou a vários clientes fora da família imperial. Em relação aos materiais usados, temos a prata, o ouro, o cobre, níquel, paládio e platina, combinados em várias proporções para criar diferentes cores. Depois, usavam a técnica plique-ajur, que é uma técnica de esmaltagem, e também pedras preciosas, entre elas rubi, ágata, diamante, quartzo e jade. Oito ovos se perderam com o passar dos anos, restando 57 dos 65 ovos Fabergé conhecidos. Dez estão expostos no Palácio do Arsenal do Kremlin, na Rússia. A casa Fabergé foi incorporada pelos bolcheviques após a Revolução Russa, e a família Fabergé fugiu para a Suíça. Peter Coll Fabergé morreu em 1920. Os palácios foram saqueados e a mando de Lenin os tesouros transferidos para o Palácio de Arsenal do Kremlin. Mais tarde, Stalin vendeu vários ovos Fabergé. Entre 1930 e 1944, 14 ovos imperiais saíram da Rússia. Malcolm Forbes formou sua coleção com 9 ovos e 180 peças confeccionadas por Fabergé. Os herdeiros de Forbes levaram a coleção a leilão na Sotebis em fevereiro de 2004. E antes do início do leilão, ela já tinha sido totalmente vendida por uma soma em torno de 100 milhões de dólares para o magnata e oligarca russo Victor Vexelberg. Em 2014, em um mercado de rua nos Estados Unidos, foi descoberto o terceiro ovo Fabergé, que foi criado para o que Zara Alexandre III presentear sua esposa em 1887. Ele era composto por um relógio Vacheron Constantin no seu interior. Infelizmente, alguns se perderam no caminho e outros estão nas mãos de colecionadores que não têm o interesse de colocá-los em exposição. Muito obrigada por você estar aqui até agora. Inscreva-se no canal, deixe seu like e me encontre nas redes sociais, porque nos encontramos pela arte, nos encontramos pela história. Tchau, tchau! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma